Música Galera do Mundo das Lutas, chegou a hora de trocar uma ideia com o Michel Pereira que teve luta anunciada aí, oficializada pelo UFC, pro próximo dia 10 de julho contra Rico Price. Michel, como é que você tá? E aí, meu irmão Coutinho, é sempre uma honra falar com você, meu irmão, tamo junto. O prazer é meu, já tô sabendo que já tá aí, já começou a acelerar os treinos, já tá num ritmo bom, é isso mesmo? É, agora começa o camp ficar diferente, né? Agora a gente já fez a base, agora começa a intensificar os treinos, que já tô com luta marcada, então agora o negócio é diferente, né? O full mix entra agora. Full mix, é cheio das gírias. Eu queria tanto, Michel, quem que cria das gírias? É você mesmo? É a galera do treino? De onde vem esse bando de gírias que você lança? É, tem umas que é quando eu vou no Pará, eu tô lá e os caras estão com essa gíria, aí eu começo a falar também, aí umas é aqui, a gente fala muito isso, né? A gente, eu jogando pôquer aqui com os amigos aqui, aí os caras falam muito, aí a gente vai viciando falar também, e as coisas que eu falo, eles falam também. Então é meio que, né, é a rotina da gente. Isso aí, então vamos lá. Michel, pra começar, eu queria saber a respeito do Nico Price, né? Muita gente, eu e muita gente com quem eu conversei, quando a gente viu o nome do Nico Price pra você, a gente pensou, caralho, que luta boa, cara, luta maneira pro Michel, luta promete ser empolgante, é um cara que tem uma expressividade dentro da categoria. Como é que foi pra você? Ele era, de fato, o cara que tava no teu radar? Você esperava um outro nome? A escolha do Nico Price, o que que representou pra você? É, o Nico Price, eu não imaginava que eles iriam colocar pra mim lutar com ele. Na verdade, eu caí nesse evento do dia 10 de julho de paraquedas, assim, foi meio que... Paraquedas não, né? É uma bênção, né? Porque caí num card desse... O primeiro evento de Las Vegas aqui com o público, com o Poirier e o Conor. Meu irmão, é bênção de Deus, né? Então, eu não imaginava que eu não ia lutar nem com ele e não ia lutar nem nesse evento. Mas aí, o meu empresário, o John, da Paradigm, trabalharam duro e fizeram com que o Sean Shelby fechasse essa luta aí. Mas em relação ao nome, você esperava algum outro nome ou te agrada? O Nico Price, você é um cara interessante pro teu futuro? Você tá ok com isso? Eu tava com o Rob Lauer na cabeça pra mim, que eu ia lutar com ele. Como essa luta foi... Eu não tava esperando, né? Eu pensava que eu ia lutar com o Rob Lauer. Mas o Nico Price é um cara que eu até falei com o meu empresário. Ah, não tem como ser... Que eu quero entrar no ranking, né? Eu tô lutando pra entrar no ranking. Eu quero pegar os cabeças, né? A gente, por não ser do ranking, os caras meio que humilham a gente, né? Pô, eu vou lutar com esse cara, né? Nem do ranking. Quem é ele? Nem do ranking, né? Então eu quero entrar no ranking pra mim poder fazer mais barulho, né? Pra mim ter mais uma moral de poder cobrar a galera, né? Porque, porra, o cara não tá no ranking. Aí eu quero lutar com os cabeças. Eu quero lutar com os top da categoria. Aí fica difícil, né? Pô, Michel, não é a primeira vez que você cita o nome do Rob Lauer. Por que essa fixação nele? Por que ele é um cara que você gostaria tanto de enfrentar? Não é fixação o que eu gostaria de enfrentar. É porque lá atrás me falaram que a minha próxima luta seria com ele. Que iriam me dar ele. Então, assim, então meio que eu já tava, eu tava me preparando pra lutar com ele. Pra mim eu ia lutar com ele, porque sempre foi dito. Michel, você ganhando essa, o próximo é o Rob Lauer. Não é que eu quero lutar com ele ou que... Não. É porque já vem lá de trás, lá, que a gente... A negociação tava em relação ao Rob Lauer, né? O cara que eu queira lutar era o Anthony Pettis. Mas ele saiu do UFC. E aí, né? Tá certo. E, ô, Michel, em relação a casamentos de estilos, né? Quando você pensa no Nico Price, como é que você vê o teu estilo encaixando com o dele? Você acha que é uma luta pra porradaria mesmo? Pancadaria? É a melhor ser estratégica? O que você acha que pode rolar? É claro, a gente só vai saber no dia da luta, né? Mas como é que você visualiza? Vai ser onda, vai ter onda. Vai ser... Tenho certeza disso que vai ser uma luta massa de se assistir. Uma luta bacana, uma luta do cara parar o que estiver fazendo pra assistir. Porque não é um cara chato de se lutar, né? É um cara que é massa pra você... Ainda mais eu com o meu estilo e tal, pra gente fazer uma onda lá e o pau torar. Isso é uma luta divertida. Então, o público tem muito a ganhar com isso, né? Porque eu creio que vai ser uma luta muito legal de se ver, né? Porque o Nico, ele não é aquele cara tão perigoso, mas também não é carne morta. Então, eu creio que a gente vai fazer uma bela luta no sentido de dar show, de fazer a onda, porque ele também é meio doidão, né? Na tua opinião, qual que é a tua maior arma? Qual a maior arma do seu jogo contra um cara como o Nico? E o contrário, qual que é o maior perigo que você acha que ele oferece pra essa luta? A minha maior arma que eu acho com todo mundo é a minha movimentação, né? Minha movimentação é uma coisa que eu tenho desde o Karatê, quando eu comecei no Karatê. E pra você ter a movimentação que eu tenho, você não consegue da noite pro dia. É uma coisa que você tem... Eu ganhei ela quando eu treinei o Karatê lá atrás, né? E aí fui melhorando, aí meti o boxe junto com o Karatê, né? Porque aí é uma mesclagem que eu fiz pra me chegar nesse ponto dessa movimentação. Não é a Karatê, não é só o Karatê. Tem o boxe ali que eu misturei a movimentação do boxe, né? Então, assim, se tornou meio que uma movimentação minha. Até o cara pra puxar a manobra pra mim é meio complicado, pela forma que eu movimento. E o movimento com as duas pernas é como normal, né? Pra mim, as duas pernas minhas movimentam igual. Então, é uma movimentação que eu vim trabalhando nela e construindo isso. Então, pra mim, a minha maior arma é essa. A pior arma minha... Ah, cara... Minha pior... Eu não sei falar a minha pior arma, cara. Na verdade, não. Na verdade, é a maior arma dele. O que você acha que ele tem de bom que você precisa ficar ligado? Nada. É só... É só a envergadura, né? Que eu não acho que é perigo também. Assim, a envergadura, né? Mas é um cara bom, é um cara que é doido. É luta, né? É luta. Eu posso ser o bom o tanto que for, mas que ele... Ele me acertar um golpe e entrar o golpe é luta, né? Mas ele fala... Ah, eu... Não, não vejo nada. Agora, Michel, se tratando do adversário que é, se tratando dessa oportunidade que é lutar no evento que vai ter o McGregory Poirier, muitos holofotes em cima de você, como é que você chega nessa luta? Você chega interessado em dar um show? Ou, porra, quero nocautear e, porra, sabe? Mostrar pro mundo que eu sou foda e tô aqui? Ou você acha que o mais importante é vencer e manter uma sequência de vitórias? Independente de como ela venha. Essa luta eu acho que eu vou conseguir dar show, né? Pelo estilo dele. Vai ser uma luta bacana porque, assim, eu só não posso pegar ele. E ele não tem tudo isso. É foda, mas vamos tentar aqui. Eu só não posso perceber que ele tá querendo só pegar um vacilo meu, que ele não quer lutar que nem o Krause-William. O Krause-William, que eu não sei falar o nome dele, mas é Krause-William. Vamos botar como Krause-William. Seu último adversário, hein? É, meu último adversário. Eu vi que ele não queria lutar, não. Aquele vagabundo, aquele rapaz... Ele queria só pegar um vacilo meu, um erro. Entendeu? É diferente de você lutar com o cara que o cara quer trocar a porrada e que o cara quer lutar e tal, né? É diferente. E o Nico, eu vejo que ele é um cara que vai pra cima, que é brigador, que é porradeiro, que é da onda. Então, eu creio que a gente vai fazer uma bela luta, né? Vai dar de eu fazer as minhas ondas, né? Dar o meu show, ele dar o show dele. E vai ser um grande show, vai ser um grande espetáculo. Ô, Michel, quando você olha pra trás, analisando suas últimas performances e, principalmente, seus treinamentos desde que você mudou pros Estados Unidos, pra Las Vegas... Estados Unidos não, né? Que você já morava aí, mas pra Las Vegas. O que você avalia? O que você acha que você mais evoluiu nas suas últimas lutas? Você mais melhorou no seu jogo? É... Em relação... Que eu falo muito nos treinos, né? Hoje, eu tenho uma coisa que muitos têm. E é até bom eu citar isso aqui, porque a gente tem que reconhecer o... O que é bom nas pessoas e esse cara é diferenciado nisso. Que é o que eu tenho, a parte física, né? O que eu tenho em Las Vegas e que hoje ninguém tem. A parte física que eu tenho com a Lerrara, com o Rafael Lerrara, ninguém aqui tem. Ah, pode ter treino de luta, de West, de... Mas... Físico não tem. Eu tenho e eles não têm. Eles podem ter o que eu não tenho, mas eu tenho o que eles não têm. Que é essa parte física. Então, a Lerrara é diferenciado nisso aí. Né? As pessoas que treinam com ele sabem que é um cara diferenciado. É um cara que sabe o que tá fazendo. É em relação à parte física. Então, hoje eu treino muito mais. Eu já treinava. Hoje eu treino muito mais. E muito mais focado pela vida que eu tenho hoje aqui em Las Vegas. Eu vivo muito mais uma vida de atleta do que antigamente, né? Então, assim, eu melhorei em muitas coisas nessa parte de ser atleta. Pela condição que eu tenho hoje, por onde eu moro, o que eu tenho. De ir pra um treino que antes eu tinha que pegar dois ônibus ou ir correndo. Hoje eu tenho meu carro, minha moto pra ir. Moro há dois minutos da academia. Então, essas coisas somam pra sua performance, pra você tá bem no dia da luta. Né? E o Ale Raro é um cara diferenciado de que parte. Ele é muito cuidadoso com o atleta dele. Ele é um cara muito diferenciado no que... Ele é um cara que pega água pra mim, suplementa, eu termino o treino. Ele já tá com o suplemento na mão pra mim. Ah, meus equipamentos... Meus equipamentos não ficam comigo. Fica com ele. Todo treino que eu vou, meus equipamentos tá lá, minha bandagenzinha. Então, o cara é excepcional no que ele faz, né? Então, assim, tem até muita inveja disso, porque quando as pessoas veem ele trabalhando, fazendo essas coisas pros atletas dele, o nego fala... Pô, Ale Raro, tá fazendo isso. Mas é porque ele gosta, ele faz com amor. Eu vejo que ele faz o trabalho dele com excelência, com vontade, com amor. E isso falta hoje em muitos atletas. E aí entra, meu irmão, que é o verdadeiro fumo mix. É essa fase que é o pra pegar a porra do gás, que é o treino físico, meu irmão. Aí tu vê aonde o neguinho chamando pela mãe, pelo pai, eu tô morrendo. Aí, professor, eu não consigo respirar. E coisa que muitos atletas pecam, né? Então, assim, vou lutar. Chega lá na luta. O cara não vai fazer eu sofrer que nem eu sofro num treino com aquele velhinho. Porque ele é diferenciado. Pô, Michel. Michel, eu queria saber também a tua opinião sobre o campeão da categoria, né? O Camaro Usman. E saber... É claro, você tem o sonho e tem a ambição de ser campeão da UFC. Quando você visualiza você chegando na sua chance pelo cinturão, você acha que ele será o campeão ou vai ser um outro cara? Ah, cara. Assim, o Usman tem os méritos dele, né? Por estar onde está, ser o campeão da categoria. Mas eu, 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 eu não vejo esse perigo todo que muitos falam, né? Pra mim, ele tem um jab, ele tem jab e tem direto. Aí tem hora que ele emenda jab direto, ou então jab, jab direto. É jab direto. Ele tem. E, e os, e o Wesley dele, que se tu conseguir matar aquele Wesley dele, que eu creio que eu mato pelo meu porte físico, né? Pela força que eu tenho quando ele entrar nas minhas pernas, eu arrancar ele nas minhas pernas. Então, eu não acho o jogo dele tão... Eu acho mais massa o Durin do que ele. Só que a gente tem que respeitar o cara, o campeão da categoria. Já venceu muitos caras top, né? E é um cara que tem a mente muito boa. Mas eu não vejo tanto perigo nele, né? É um cara aí que, que se Deus quiser, eu vou chegar a lutar com ele e vou provar o que eu tô falando, né? É que nem o Conor fez com o Aldo, né? Falou, falou e foi lá e mostrou. Ô, Michel, tem algum cara dentro da categoria que te deixa... Você falou aí do Pet, que era o cara que você queria enfrentar, mas pensando nessa trajetória, a categoria dos memésia é muito cheia, né? É muito agitada. Tem o Majidal, tem o Kobe Coveton, tem o Leon Edwards, Stephen Thompson e o Durin, que vão lutar no mesmo evento com você. Tem algum cara que você espera enfrentar nessa trajetória até o topo? Algum cara que te deixa salivando pra sair na porrada? Fala, porra, esse maluco eu quero enfrentar. Eu quero que ele cruze o meu caminho. Tem algum cara nesse sentido? Tem, tem. Tem uns caras que é da minha categoria que eu tenho vontade de enfrentar. O porquê? Não é por causa do nome, é por causa do estilo dos caras. É o Roi Masvidal, é o Neite, é o Kuno. O Coveton, eu acho que ele fala demais. Eu não sou muito fã, não, dele, não. Acho que é muito ibope pra ele, só porque ele fala demais. Não vejo essas coisonas, não. Mas esses são os caras que eu tenho vontade de enfrentar da minha categoria. Tipo, um adesânia que não é da minha, eu teria vontade, né? Que é um cara que dá show. Então, eu tenho vontade de lutar com caras assim, né? Diferenciados, né? Com esses caras que eu tenho vontade. Alguma chance de vencer uma luta contra o Nico Price, de tu mandar uma luta pro McGregor que vai estar por lá? De certeza, né? É o que eu tenho vontade. É na hora. Eu vou até ensaiar um inglês aqui, né, Econo? Bora? Porque a parola que o bicho é vagabundo. Quando eu lutei com o Diego Sanches, que eu quase matei o Diego Sanches lá, aí ele pegou e tweetou, né? Que não sei o quê, lutar comigo, Diego Sanches. Falei, uai, se eu quase mato o cara, como é que ele quer lutar com o Diego Sanches? Tinha que querer lutar comigo, porra, uai. Eu tirei o Diego pra nada, perdi por causa de um golpe legal que eu dei lá, que eu não me ligava nas novas regras, né? Que tem umas novas regras aí, que tá fudendo mesmo de atleta aí. Mas eu tenho, rapaz, eu vou até ensaiar aqui o que eu vou falar, pra meter uma no cone. Vai, né, que cola e eu lute com ele. Mas os caras tão muito estrelinha, tá muito... Nossa, os caras escolhendo quem luta, não sei o quê. É que nem os caras tão com fuleiragem aí, com o Chimaeve. Ah, no luto com o Chimaeve, ah, não sei o quê. Rapaz, que diabo é que o Chimaeve tem? Tem três cuião, né? Que diabo é que ele tem, que esses caras têm um medo da porra. Tem dois braços e duas pernas também, hein, menino, hein? E aí os caras têm um medo da porra, eles ficam escolhendo a oponente. Aí eu, por eu não ser ranqueado, os caras não querem lutar comigo, talvez pelo meu estilo. Vamos voltar um pouquinho. A época do Antônio Pérez, porra. Por que você não quer lutar comigo? Ah, ah. Aí, ah, todo lesionado. Beleza, você tá lesionado, né? Massa. Ah, não vou lutar com o cara. Beleza, o cara tá lesionado. Aí o cara pega a luta no mesmo dia que eu. Que porra é essa? Ai, aí eu falei, né? Tu tá com medo de mim, é, maluco? Aí ele, ah, mas por que eu teria medo de tu? Ah, então por que tu não lutou, animal? Que diabo é? Essas contas desses bichos não fecham, entendeu? As contas que não fecham, aí? Tu não lutou comigo por quê? Então, ué. Aí vai entender, né, meu brother? E pra gente finalizando, então se levantasse essa bola, tu ia pedir o Kemaev? Tu aceitaria? Joga pra mim que eu pego. Ah, aceitaria na hora, menino. Rapaz, na hora. Ixi. Tem medo? Não, meu irmão. Eu tô ali é pra lutar, pra enfrentar os melhores, pra... Moço, pega aí o Krause William, o hype que o bicho tava. E eu... Aí não era pra ter jogado aquela luta pra mim, não. Se tu for ver assim, né, botar dois caras com dois hype subindo, né, não era pra ter colocado. Mas botou, mas na hora, meu irmão, popô. E nego me botando pressão que o cara é nocauteador, que é isso, aquilo, entendeu? E pá, e eu só de boa. Falei, não, vai na hora da luta, vocês vão ver. Me deu trabalho, o cara me deu trabalho. Foi uma luta assim que ele botou eu pra pensar, meu irmão. Ele botou eu pra raciocinar. Peguei três golpes dele, assim, que eu ia pro meu treinador com oito tamanho da Melancia. Mas enfrentei, fui lá, mostrei meu trabalho e venci, entendeu? Tá certo. Agora, Michel, pra gente fechar, queria saber o que você achou, né, é bom pegar a opinião de vários lutadores brasileiros sobre a conquista do título do Charles, né, na categoria dos leves. Como é que isso bateu pra você? Como é que você... O que você acha do Charles? O que você achou da conquista do título dele? Ah, o Charles é um cara que merece, né, que nem o Davis também merece. O Charles eu não conheço muito a trajetória de vida dele, mas a do Davis eu conheço porque eu já treinei com ele na época que nós... Era, como eu falo pros caras, cor de galinha, né, nós era cor de galinha. É o quê? O Charles? É tipo frango, que era frango aí. É, é, o cor de galinha não é porra nenhuma, tá começando, é o Zé Ruela, né? E aí, né, o Davis, né, eu já comentei em várias entrevistas que os caras ficavam chamando ele de doidinho, tirando, humilhando o cara, tirando o cara de tempo. Ei, o Davis foi humilhado demais, porra. Eu lembro, eu lembro até hoje, os caras tirando ele pra nada, tentando ele, chamando ele de doidinho, de, sabe, tirando o cara de tempo. E hoje o cara é campeão do mundo. Por isso que isso aí é uma lição de vida. Pra mim, eu não tirava ele de tempo porque eu sempre fui amigo dele, assim, né? Mas é uma lição de vida pra me ver. Nunca tirar alguém de tempo, meu irmão. Você imagina isso? Os caras tiravam o cara pra nada lá, ficavam zoando ele. E hoje o cara é campeão do mundo. Na modalidade que os caras querem estar onde estão. E ainda é campeão do mundo no evento. Então, é a lição de vida do Davis, deu pra mim, assim, que nunca deva tirar ninguém de tempo, humilhar ninguém. Mesmo que o cara seja um cu de galinha, vamos dizer assim, né? Um zé ninguém. E o Charles, meu irmão, eu conheço um pouquinho pelas pessoas já terem me falado um pouco da história dele, né? É um cara que vem de baixo, vem da favela. Um cara que batalhou muito. Um cara muito humilde com as pessoas. Ajuda muita gente que eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo com pessoas que treinam com ele. E é do UFC também. Fala que ele é um cara que é muito humilde. Ajuda todo mundo. Então, é um cara que é merecedor, né? Um cara que merece estar onde está. E batalhou. O Charles já era pra ter lutado por esse cinturão há muito tempo, né? Então, é um cara que merece onde está. E merece todo o meu respeito. E de todos nós, né? Boa, Michel. Perfeito. Só o último recado. Por favor, já que você vai ensaiar o discurso lá pro Magreta, não esqueça de incluir no discurso o Fulmix. Tem que ter. Jogar isso pro mundo aí. Pra galera aprender logo. Essa gíria é tua aí. É, o Otávio. E, Cono McGregor. Se tu quer ver Fulmix, é só peitar aqui que tu tá lascado. É isso aí. Fulmix. E tempo real ainda pra tu. Tá bonito isso aí. Então, Michel, pra fechar, deixa eu uma mensagem pro público brasileiro, galera que vai torcer por você, que tá na expectativa pra te ver no UFC 264. O que é que eles podem esperar do Michel Pereira no dia 10 de julho. Galerinha, muito obrigado aí pelo carinho de vocês, pelas energias positivas. Hoje eu vejo, inclusive no seu canal também, nas nossas entrevistas, as pessoas falando super bem de mim, do seu trabalho, né? Hoje eu olho muito, antigamente eu era muito criticado pelas pessoas, pelo meu estilo, pela minha forma de lutar, pela minha forma de ser. Hoje eu sou muito menos criticado. E os únicos que criticam, tu vai ver, é hater. É gente que não sabe nem o que tá falando. Então, assim, a gente vê que tá no caminho certo e a gente vê que os fãs estão gostando do trabalho da gente. Então, eu só tenho a agradecer a todos os meus fãs, a todas as pessoas que me apoiam, aos meus patrocinadores, a Casa do Fazendeiro, o Eloísio, o Marinho Rocha, né? Da Carajá. Pessoas que são, me ajudam, me apoiam, aos meus treinadores, Rafael Alerrara, o Manel, o Richard. E agradecer a minha esposa também que me ajuda muito na dieta, né? Me aguenta aqui meus estresses, que essa época de dieta é foda. E podem esperar dia 10 de julho, um grande show. Eu canto a pedra aqui que vai ser a melhor luta da noite. E eu vou dar uma chamada no cono, hein? Pode preparar que eu vou chamar ele lá. É que nem, não sei quem fala, que mire na lua que você vai estar pelo menos entre as estrelas. Eu tô aí, eu tô aí. Eu vou chegar a questão de tempo. Nós vamos chegar e vamos brilhar lá. Nós vamos brilhar que a gente está no nosso momento. Vamos brilhar.